Segundo o ministro Renato Janine Ribeiro, a primeira meta do PNE foi cumprida. A maioria dos planos estaduais e municipais de educação foi apresentada dentro do prazo estabelecido na lei. Quase 5 mil municípios sancionaram, 13 estados sancionaram, muitos outros municípios e alguns estados aprovaram no legislativo. Agora, municípios que não elaboraram projeto de lei estão na casa de 100, ou seja, menos de 2% do total de municípios brasileiros. O ministro lamentou que no debate sobre os planos de educação, o combate à chamada ideologia de gênero tenha recebido tanto destaque em detrimento de temas fundamentais como financiamento. Não existe o que é chamado ideologia de gênero, que existe uma realidade, uma realidade de jovens que no final do ensino fundamental, 2, no começo do ensino médio, com as variações de uns para outros, de umas para outras, estão vivendo a descoberta do seu corpo e da sua sexualidade. Educação é diversidade, educação é acolhimento e educação é democracia. Renato Janine defendeu o piso salarial nacional para os professores. O PNE estabelece um piso nacional para os professores que visa tornar atrativa a carreira de professor que foi sendo apreciada. Este ponto é, como todos os outros, fundamental. O PNE reconhece que a educação, não haverá boa educação sem bons professores, não haverá educação sem bons trabalhadores da educação. Nós nunca podemos esquecer esse norte. Nós nunca podemos pensar que a educação possa ser feita prescindindo da valorização dos seus principais atores. O Senado agora fica por aqui, voltamos a...